Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank, cartão pré-pago, lançamento pelo Nubank. Pré-pago? Será Nubank que vocês lançaram o cartão pré-pago ou é crédito? Crédito ou pré-pago? Agora estou confuso. E vocês, estão confusos também? Vamos destrinchar isso? Explicar para vocês? O que é um cartão pré-pago? O que é o cartão de crédito do Nubank? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi Leandro, estou passando aqui para agradecer imensamente pelo mimo que você me mandou referente ao sorteio que você lançou aqui no seu Instagram. E olha aqui ó, meu cartão Alta Renda com a foto do Leandro Vieira. Muito obrigada querido, beijo. Muitos clientes ficaram na dúvida, ficaram com aquela pulga atrás da orelha se é um cartão de débito, se é um cartão pré-pago ou se é um cartão de crédito. Essa nova modalidade que o Nubank lançou e que nós postamos aqui no canal. Gente, eu vou explicar para vocês o que é um cartão de crédito. Cartão de crédito você pode comprar ele parcelado, ou seja, você pode parcelar as suas compras. Você pode alugar um veículo em uma locadora como calção, pois o cartão tem limite. Tá certo? Você pode comprar ele em sites nacionais, sites internacionais, dependendo da variante do cartão. Como o Nubank a versão é Gold e Platinum, são cartões internacionais, então ele te dá essa possibilidade de você ter então todos os benefícios de um cartão Gold e Platinum internacional. Nesta nova versão do Nubank, que é o limite através do seu dinheiro na conta, ou seja, você coloca um dinheiro no cartão do Nubank para poder usar ele como um crédito. E esse modelo você pode parcelar, você pode comprar em sites, você pode alugar um carro mediante ao valor que você colocou no limite do cartão de crédito do Nubank. Eu vou explicar para vocês de uma forma bem simples aqui na tela. Veja comigo. Imagine que você tem um cartão de débito do Nubank, não aprovado crédito, mas você tem interesse em ter um limite nesse cartão. O que você faz? Você deposita o valor que você quer. Vamos supor que você colocou R$1.000. Então, você colocou R$1.000 neste cartão de débito que você tem do Nubank, ele passa a ser um cartão de crédito com o valor que você investiu. Mediante esses R$1.000 que está no cartão de crédito do Nubank, ele passa a ser então um cartão de crédito e tem todas as garantias pela bandeira Mastercard. Gold ou Platinum. E agora eu posso então alugar um veículo, um veículo aí simples, básico, do Nubank, que eles usam então o cartão do Nubank. No caso, sempre a Mastercard tem uma parceria com a locadora de veículos e eles vão passar então o seu cartão como crédito calção. Vão segurar um valor com garantia, tá? Nessa locadora. Eu posso fazer isso então com esse cartão do Nubank? Posso, porque ele passa a ser um cartão de crédito, não é mais débito. Só que eu coloquei os R$1.000, não usei o cartão e agora eu quero retirar os R$1.000. Eu posso? Eu devolvo o dinheiro, eu posso então usar o meu dinheiro da forma que eu quiser de volta para a conta do Nubank. E o cartão volta a ser então um cartão de débito, tá certo? Então é desta forma que você entende o cartão novo do Nubank. Ele é um cartão pré-pago? Não. Cartão pré-pago eu vou explicar para vocês dentro dessas analogias que foram criadas. Vejam aí. Cartão do Nubank permite parcelar compra? Sim. O cartão pré-pago? Não. Valor depositado é saldo ou limite? É limite. Exige pagamento de fatura mensal, ou seja, é um cartão de crédito que tenha fatura mensal. E o cartão pré-pago? É saldo, exige recarga sem prazo fixo, tá? É possível resgatar o valor depositado? Sim, mas só a parte do limite que não foi consumida. No cartão pré-pago? Não. Gera histórico de crédito no cartão do Nubank? Sim, cadastro positivo. Cartão pré-pago? Não, porque ele não causa risco. Ou seja, esse modelo novo do Nubank, de você colocar o dinheiro na conta, você tem todas as garantias pela bandeira Mastercard Gold e Platinum. Já o cartão pré-pago, ele não te dá, tá? Esse benefício. Outra coisa, o cartão do Nubank, ele permite parcelar nesse novo modelo. O cartão pré-pago não permite, tá certo? Então, ele não é pré-pago. Tá desvendado pra vocês. Não é pré-pago. Então, se você não entendeu ainda, assista o vídeo de novo até que você entenda. Existe uma diferença entre cartão de débito, que é aquele que você passa na maquininha débito, sai na hora da sua conta corrente, o cartão de crédito pré-pago, que aí tem as duas versões, que diz conta da conta corrente ou do saldo da conta, tá certo? E o cartão de crédito que parcela. Esse do Nubank é uma versão diferente, na qual você coloca o dinheiro e ele se transforma em um cartão de crédito. Você tira o dinheiro e ele volta a ser um débito. Tá certo? Tá aí pra vocês, então, desvendando esse modelo do Nubank sobre o cartão pré-pago ou cartão de crédito aqui no canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para nossos amigos inscritos do canal, aos membros Iniciantes Pleno. Amo Alta Renda, sou o Black Card de Luxo. Aqui no canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.